Acesse meu canal no YouTube, Valmir Cedês. Valmir Cedês, o melhor do som automotivo. Tá um posto de foto nas suas redes sociais, cheia de poses de patroa, ela é da zona, quem vê de longe pensa que ela é a dona. Mas o dono da lança é o cabeça branca, a champanhe que banca é o cabeça branca, porque novinha na hora da selfie, junto com as amigo coroa nunca aparece. Mas o dono da lança é o cabeça branca, a champanhe que banca é o cabeça branca, porque novinha na hora da selfie, junto com as amigo coroa nunca aparece. Cabeça branca é um cidadão de bem, um empresário que precisa relaxar. Fim de semana ele pega as novinhas e patrocina o churrascão em alto mar. A mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental, postando foto nas suas redes sociais, cheia de poses de patroa, ela é da zona, quem vê de longe pensa que ela é a dona. Mas o dono da lança é o cabeça branca, a champanhe que banca é o cabeça branca, porque novinha na hora da selfie, junto com as amigo coroa nunca aparece. Mas o dono da lança é o cabeça branca, a champanhe que banca é o cabeça branca, porque novinha na hora da selfie, junto com as amigo coroa nunca aparece. Música Música Legenda por Sônia Ruberti